E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês seus putos malacóis? Eu estou aqui no site do Xbox aqui, tentando entrar com o suporte do Xbox para falar a respeito daquele último vídeo que eu fiz aí do Alerta Live Gold grátis jogos grátis aí na verdade que vocês conseguem comprando com o cartão clonado com informações falsas e muitas e muitas coisas lembrando que eu falei no vídeo, só mostrar para vocês que o chat está aberto aqui sobre posição atual na linha 8 quando eu iniciei aqui, alguns minutos atrás, estava no 9, está demorando para caramba não sei se eu vou esperar fazer isso aqui para mostrar nesse vídeo aqui talvez eu espere e faça um outro vídeo futuramente mas eu quero implementar algumas coisas aqui, falar alguma coisa sobre esse vídeo que eu fiz aqui deixa eu só aumentar aqui que vamos ver esse negócio direito então vamos lá, eu fiz esse vídeo, como acabei de falar para vocês aqui Alerta Live Gold grátis, cartão clonado, glitch e várias outras coisas aí então tem muitas pessoas que estão usando aí cartão clonado, informações falsas, glitch aí da Xbox Live para conseguir Xbox Live grátis, Live Gold grátis para conseguir também jogos aí do Xbox 360, seja GTA 4, seja não sei o que seja qualquer jogo do Xbox 360 que estão comprando com esse tipo de informações e o vídeo, ele foi até bem visto, 3 mil visualizações já 445, gostei e 25 não gostei por incrível que pareça, o vídeo é informativo mostrando para vocês a realidade dessas pessoas que fazem isso daí e nem sabem o que estão fazendo passando esse tipo de informações para vocês mostrando esse tipo de vídeo para crianças é como se fosse algo normal de ser feito esse procedimento aí de conseguir jogos dessa forma então tem muitas pessoas que vieram aqui e falaram eu faço mesmo, eu roubo mesmo eu vou conseguir pegar vários jogos mesmo não sei o que, eu pego mesmo e questão do vídeo que eu falei que a Microsoft poderia te processar é banir o seu console, banir a sua conta então vamos aprofundar um pouquinho sobre isso que eu falei cara, é muito difícil acontecer disso da Microsoft processar, mas não é impossível eu falei isso justamente porque o que você está fazendo é crime é crime sim, você está passando por outra pessoa clorando o cartão ou até mesmo fazendo um cartão falso para comprar no Xbox Live agora, como a Microsoft é uma empresa de fora daqui, se eu não me engano a sede deve ser lá nos Estados Unidos não sei aonde que é a sede, eu nem estou ligado muito bem mas para eles processarem alguém aqui no Brasil é meio difícil apesar que eles tem também sede aqui no Brasil que eles tem os seus comandos aqui também no Brasil mas ele processar alguém aqui com essa justiça brasileira eu creio que seja meio bem difícil mas o mínimo que vai acontecer com você é desbanir pelo menos aquela conta que você fez o contrato daqueles jogos que você comprou aqueles jogos comprou o Xbox Live Gold o mínimo o segundo passo que vai acontecer que é justamente por isso que eu estou querendo entrar aqui no suporte da Microsoft o segundo passo é eles banirem o seu console dependendo da gravidade lá do que foi feito lá e aquela conta que foi utilizada naquele console o console provavelmente vai ser banido agora, como eu já disse para vocês vocês façam se vocês quiserem você tem ciência de que isso é errado vocês tem ciência de que isso é crime teve até um maluco que fez a comparação ah mano, vocês usam jogos piratas e tal e tal e fazer isso é a mesma coisa então parem de mimimi galera, existe uma grande diferença disso apesar de que tudo que você está fazendo é ilegal mas existe existe uma imensa diferença entre você fazer um cartão clonado você passar por outra pessoa e comprar na loja com um cartão clonado do que você fazer uma pirataria de desbloquear o seu console e fazer os seus jogos gravar os seus jogos ou comprar jogos piratas quando você compra o console o console é seu está na sua casa você desbloqueia ele tudo bem, você sabe que isso é ilegal você vai conectar com ele na live você corre o risco de ser banido com o console do mesmo jeito porque você desbloqueou o console mas você desbloqueou o console está lá na sua casa você grava os seus jogos e coloca lá você sabe que tem o risco de ser banido mas você está gravando os seus jogos ali você não está pegando nada de ninguém apesar que você está jogando o jogo sem comprar o jogo mas pegar e fazer um cartão clonado fazer informações falsas e comprar na Xbox Live cara isso é um crime muito muito acima de apenas desbloquear o seu console e jogar jogos piratas qualquer coisa é errado mas eu mesmo aqui no canal já fiz vários vídeos aqui de gravações de jogos e muitas outras coisas não estou defendendo isso ou aquilo ou aquilo ou outro mas fique ciente do que você está fazendo tá ligado se você queira fazer como aqui mesmo no vídeo que várias pessoas me criticaram aqui várias não mas uma pequena minoria me criticaram e falaram que vai fazer mesmo que vai roubar mesmo e vai assinar Live Gold e vai conseguir vários jogos e não está nem aí você quer fazer faça tá ligado isso é um problema seu agora o aviso está dado aí tá ligado a mensagem que eu quis passar sobre isso meu pensamento aí de que isso é errado que não caiam nisso e tem vários comentários também que teve um que eu fixei aqui que foi esse daqui vamos ver somente ele para vocês terem ideia do que foi feito no outro vídeo mesmo que eu mostrei para vocês o cara lá eu vi alguns comentários as pessoas falaram ah eu fiz isso na minha conta e agora eu vou entrar na minha conta mas ela não funciona então vamos ler isso daqui já caí também não para gol de grátis e sim jogos tinha uma lista você escolheu o jogo colocava na sua gametag três dias o jogo estava na fila de download joguei de boas quatro meses depois bam no meu Xbox 360 me ferrei fui no embalo dos amigos o pior que a desgraça do programa funcionava realmente os jogos apareciam para baixar e jogar aprendi não caiu mais nessa então aqui está um exemplo de que a pessoa usou sim esse tipo de coisas aí e colocou os jogos na sua gametag realmente o jogo funcionou e conseguiu jogar na sua gametag mas depois de quatro meses jogando não é recente não às vezes acontece de você jogar muito mais que quatro meses e não acontece nada mas depois de quatro meses jogando o cara tomou um ban aí o que acontece você tem a sua conta que você usa um ano dois anos ou talvez mais ou talvez um pouco menos mas você tem vários jogos na sua conta comprados legitimamente ou até a Xbox Live Gold comprado legitimamente e baixado aqueles jogos gratuitos que todo mês dá então você tem um histórico todo de compras um histórico de jogos na sua conta você faz isso na sua conta e acaba perdendo a sua conta por banimento quando você perde sua conta por banimento você acaba perdendo todos os jogos que você já comprou todos os jogos que você já resgatou então não vale a pena não vale a pena por mais que essas pessoas façam isso em contas novas eles vão lá cria uma conta nova somente para fazer aquilo caso dê um banimento da conta vai dar banimento somente na conta que ele fez aquele processo mas o risco da gravidade do assunto que você fez do processo que você fez pode também gerar um banimento para o seu console e como eu disse naquele vídeo cara eu não eu não creio que seja muito comum mas como você está fazendo esse telionato se a microsoft ou quem ou quem você clonou o cartão quiser te processar ela pode te processar e como eu já disse você sendo de menor não vai dar problema para você mas vai dar problema para o seu pai isso não é muito raro não é muito comum de acontecer mas pode acontecer sim é justamente isso que eu quero ver aqui no suporte da microsoft beleza então é isso aí vou ver aqui se eu consigo entrar no suporte da microsoft que faço um outro vídeo separado mas a mensagem está dada quer fazer faz o dinheiro é seu o console é seu a consciência é sua quer fazer faz eu não estou nem aí não preciso de vem cá me xingar ah mano não sei o que eu vou fazer mesmo quer fazer faz não estou nem aí não então é isso aí se você gostou do vídeo deixa um like aí embaixo se você gostou mede o dislike nessa porra aí também deixa um comentário e tamo junto valeu é nóis fui it's been me and young tune off the rip that's the man that put me in the shit if a nigga fuck with him I put him down quick got a verse for anybody won't talk about the clip I've been taking shit like you don't wanna hear me trip god damn do y'all really know who y'all fucking with yeah I mean you can't blame me for wondering doesn't matter could be winning on